Jesus pôs em evidência a insensibilidade dos religiosos, que não tinham compaixão pelos caídos à beira do caminho. Eu sou Edson Lunardelli, estou de volta com o auxílio bíblico para a Escola Dominical. E hoje estudaremos a última lição do segundo trimestre de 2017, cujo tema é Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. Seja bem-vindo, se inscreva no canal que edifica a sua vida e compartilhe a preciosa palavra de Deus através das redes sociais. Que Deus te abençoe, sejam todos bem-vindos na paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, para darmos início à lição, precisamos entender a origem humana de Jesus. Jesus é Deus, porém se fez homem para fazer parte da raça humana, com o nome de Remir, o homem que se havia perdido. Ele se fez homem através do processo maravilhoso de encarnação. Ele, o verbo divino, se fez carne, tornou-se homem e habitou entre nós, conforme diz João, capítulo 1, versículo 14. Ele nasceu como homem no tempo cairós, no tempo de Deus. Paulo disse em Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, dizendo, A sua entrada no mundo, amados irmãos, foi marcada por eventos de caráter espiritual e humano de um grande significado. Ou seja, Jesus foi enviado por Deus com unção e poder, como disse Pedro em Atos, capítulo 10, versículo 38, na casa de Cornélio. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos e o diabo, porque Deus era com ele. Sendo assim, nós temos diversas evidências bíblicas, primeiro como, por exemplo, a anunciação a Maria. Jesus foi inserido na história da humanidade de forma singular. Deus chamou o anjo Gabriel e o enviou à pequena cidade de Nazaré, na Galiléia, para anunciar à jovem Maria, que ela seria a mãe do Salvador do mundo. Ou seja, o texto diz, Maria, humildemente aceitou esta missão da parte de Deus nosso Pai para com ela. E, sendo assim, ela consciente disto, com essa atitude, Maria demonstrou ser uma jovem humilde e submissa à vontade de Deus. Segundo ponto importante, a anunciação a José, pois José, quando tomou conhecimento de que Maria estava grávida, sem ele ter coabitado com ela, José, homem de um temperamento tranquilo, arquitetou um plano para fugir de forma secreta, a fim de não infarmar a sua noiva. Deus, porém, também o escolheu com uma missão elevada ao lado de Maria, pois, antes que ele executasse o seu plano de fuga, Deus falou com ele através de um sonho. Então, José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente e projetando ele isso, diz a Bíblia, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Vemos outro ponto importante em relação a Jesus, a natureza humana é que a natureza singular do seu nascimento, ou seja, irmãos, a diferença do nascimento de Jesus, o nascimento de outras pessoas, foi o fato dele ter sido gerado sem a semente do homem, que é contaminada pelo pecado. Olha o que diz a Bíblia, Da hora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ou seja, em cumprimento às sagradas profecias, ele tinha que nascer de uma virgem. Isaías 7,14 diz, Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emmanuel. Glória a Deus! Uma outra evidência da natureza humana de Jesus é a data e local de nascimento. Era o ano 5 a.C., no mês Sebate, ou seja, por volta do mês de fevereiro, Sirênio, governador da Síria, assinou um decreto, mandando que todos se alistassem em sua cidade de nascimento. Assim, José levou Maria de Nazaré para Belém, para o alistamento. Assim, José conseguiu levar Maria no mês de Adar, no mês de março, no início da primavera. José e Maria, irmãos, estavam em Belém após uma viagem de cerca de 160 quilômetros desde Nazaré. E nós sabemos que não havendo lugar numa hospedaria, José conduziu Maria para uma gruta que servia de manjedoura, e ali nasceu o Salvador do mundo, cumprindo-se a profecia, 750 anos a.C., que diz, E tu, Belém, é frata, posto que pequena entre milhares de judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Outra evidência da natureza humana de Jesus é ameaça de morte, fuga para o Egito e retorno a Nazaré. Pois quando Jesus nasceu, amados irmãos, Herodes o Grande reinava sobre a Palestina. Esse monarca era um rei de personalidade fraca e de caráter perverso. Quando os magos que vieram do Oriente procuraram por Jesus, nascido rei dos judeus, ele ficou perturbadíssimo, temendo perder o poder por causa de uma criança desconhecida dos judeus. Então, ele mandou matar todos os meninos de Belém para que também fosse eliminado o filho de Maria e de José. Portanto, Deus não permitiu que isso acontecesse e dirigiu os magos para não retornar ao sanguinário rei. O Senhor também falou com José para que ele fugisse para o Egito com Maria e Jesus, pois Herodes queria matá-lo. Um ano após o seu nascimento, a Bíblia nos declara que a morte do rei Herodes do famigerado e assassino Herodes, ele morreu apodrecido, acometido de estranho comido de vermes. Um neto seu, Herodes Agripa I, morreu da mesma forma em Atos 12, verso 23. Em lugar de Herodes, homicida, reinou Arquelau, seu filho, que escapou da sua ira sanguinária. José e Maria não ficaram em Belém ou Jerusalém, mas sabendo que o filho de Herodes assumiu o poder em Jerusalém, foi para a Galiléia por divina revelação, passando então a residir em Nazaré. Ok? Que Deus lhe abençoe. Vamos para o próximo tópico que é muito importante para a nossa compreensão. Meus amados e queridos irmãos, Jesus, como criança, com certeza, ele teve uma infância normal e saudável aos cuidados de Maria com o apoio de José, o pai terreno e guardião. Enquanto José cuidava da provisão para a família, como carpinteiro, Maria, sem dúvida nenhuma, cumpria um papel importantíssimo na formação do caráter humano de Jesus. Ele era o próprio Deus encarnado, mas como humano, só teve consciência dessa condição, a proporção que crescia e se desenvolvia aos cuidados de sua mãe com extremo zelo em cuidado e amor. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, dos versículos 40 ao 41, vai nos dizer o seguinte, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos, iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Amados, nós podemos resumir a educação de Jesus sob os cuidados de Maria, sua mãe, em alguns aspectos, como descreve esse texto que acabamos de ler. Pois diz, e o menino crescia, ou seja, o menino, ele crescia fisicamente. A Bíblia pouco fala sobre esse aspecto, mas o que tudo indica, ele não foi criado dentro de uma sinagoga ou tempo isolado dos outros meninos. Podemos inferir que Jesus teve uma infância normal. Ele brincava, se alimentava de modo sadio, o que o favorecia ao crescimento físico. Zacarias capítulo 9, versículo 5, diz, e as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. A profecia fala da restauração espiritual, social, e até de lazer, tão necessários à infância. Neste período, amados irmãos, assim como nas faixas etárias seguintes, o menino Jesus viveu em sua plena humanidade. Mas olha o que diz o texto, e se fortalecia em espírito, expressão que se refere ao crescimento espiritual do menino Jesus. Os pais de Jesus, com zelo de Maria, tinham o cuidado de promover na educação a formação espiritual, com base no mandamento do Antigo Testamento. E sem nenhuma dúvida, irmãos, como pais judeus, Maria e José ensinavam a palavra de Deus a Jesus. Na lei, Deus ordenou, lembre-se disso, pôde e pôs estas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as, por sinal, na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai aos vossos filhos, falando delas, assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, e escreve-as nos umbrais da tua casa, e nas tuas portas, Deuteronômio 11, versículos 18 ao 20. Ou seja, o zelo espiritual de Maria e José, pôs Jesus, é demonstrado pelo fato de o levarem todos os anos para a festa da Páscoa em Jerusalém. Jesus ia acompanhando seus pais nesta festa, amados irmãos. Diz o texto, ora, todos os anos, iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. A Páscoa, irmãos, era uma festa muito importante para os judeus, porque proclamava a liberdade, a saída do povo do Egito, da escravidão do Egito para a liberdade, e a Páscoa, irmãos, era realizada sempre no mês de Abibionizam, cerca do mês de abril, ali em Jerusalém, e foi ali que Jesus causou admiração aos doutores da lei. Aos cinco anos, ele começou, conforme o costume judeu, a ler as escrituras. Aos dez, ele já sabia toda a lei, e aos treze anos, assumia a responsabilidade de cumprir os mandamentos, que é a cerimônia do Bar Mitzivar, que é conhecida pelos judeus. Segundo Champlin, diz Champlin, que aos cinco anos, a criança começava a aprender a lei mediante o ensino catequético da escola, e aos doze anos, o menino se tornava diretamente responsável pela obediência à lei, incluindo suas ordenanças e solenidades pela obediência à lei que foram prescritas. Desde o retorno para Nazaré, é a primeira vez que o texto bíblico faz referência à presença de Jesus num episódio marcante para a sua vida espiritual e humana. Outra referência do texto que lemos é que Lucas diz que ele crescia cheio de sabedoria, irmãos. Isto fala do seu crescimento progressivo em sabedoria humana, pois sua sabedoria espiritual estava em estado latente até ser despertado nele a condição de sua natureza divina. Ele era perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Na sua divindade manifestou-se no momento certo no tempo de Deus. Apenas que Lucas resume o texto que fala sobre o crescimento de Jesus em diversas áreas, reinteirando que ele passou por um desenvolvimento espiritual e humano exemplar. Ok? Outra característica do texto que lemos é que a graça de Deus estava sobre ele. Glória a Jesus! O termo graça na Bíblia tem vários sentidos e aplicações. No caso do menino Jesus, Lucas queria nos dizer que a bondade e a benevolência de Deus estava sobre o menino. Essa condição de relacionamento com Deus era progressivo em seu crescimento ou desenvolvimento espiritual. Quando falamos da juventude irmãos de Jesus desde a sua adolescência e juventude Jesus exerceu a profissão de carpinteiro que foi ensinada pelo seu pai conforme Marcos capítulo 6 versículo 3 subentendemos que Jesus era carpinteiro ou seja dos 12 aos 30 anos Jesus trabalhava em sua carpintaria exercendo o mesmo ofício que seu pai naquele tempo há especulações cavilosas e com certeza deturpadas sugerindo que no período de Jesus teve algum contato com João Batista e com os essênios estes eram uma das três centas judaicas principais os essênios com os fariseus e saduceus naquela época então veja bem amados há ensinos deturpados e heréticos que propalam que Jesus aprendeu muito com os essênios e viveu um tempo na Índia e no Tibete aprendendo a realizar curas e milagres o que pode ser considerado um ensino blasfemo contra o Senhor Jesus Cristo podemos afirmar com segurança com base nas escrituras que Jesus dos 12 aos 30 anos viveu exercendo o ofício aprendido com seu pai adotivo aguardando o momento de iniciar o seu ministério terreno em prol da salvação da humanidade como já conhecemos ele era bastante conhecido em sua comunidade como o carpinteiro e que só faz sentido se ele de fato vivesse ali de modo regular e constante ok amados irmãos sobre o ministério e o caráter supremo de Jesus nós temos que nos envolver no ministério terreno de Jesus como que foi a sua manifestação ao mundo não é primeiro antes de iniciar o seu ministério propriamente dito houve alguns eventos que merecem destaque como por exemplo o batismo e a tentação de Jesus naquela época João Batista já vinha pregando e anunciando que ele batizava com água para o arrependimento mas após ele viria um que era mais poderoso do que ele e que ele não era digno de desatar as alpacas dos seus pés ele dizia de Jesus dizendo que este os batizaria com o Espírito Santo e com fogo na ordem cronológica dos fatos principais do ministério de Jesus nem sempre é bem definida pelos evangelistas talvez porque essa não era o seu propósito e sim escrever e registrar na inspiração do Espírito Santo o que Jesus fizera como homem e como enviado de Deus para trazer a salvação aos homens é impossível dizer tudo irmão sobre o ministério de Jesus como disse João no capítulo 21 versículo 25 há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez e se cada uma das quais fosse escrita cuido que nem ainda o mundo pode todo poderia conter os livros que se escrevessem amém são as palavras do evangelista e apóstolo João então como se deu o início do ministério de Jesus ora o início do ministério de Jesus na Judéia da Galiléia Jesus se deslocou para a Judéia e depois ele foi para Jerusalém Jesus chegou ali próximo a Páscoa chegando ao templo ele fez a primeira purificação do santuário derrubando mesas de cambistas e agindo com zero santo contra aqueles que vendiam animais e Jesus os expulsou e os repreendeu por profanarem a casa de seu pai mas nós vemos também Jesus exercendo seu ministério na Galiléia porque depois que João Batista foi preso Jesus se deslocou para as regiões da Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo era a mensagem de Jesus arrependei-vos e credem no evangelho ele esteve em Caná da Galiléia tá certo onde onde na primeira vez que lá estivera transformou água em vinho e curou um filho de um oficial do rei era o seu segundo milagre conforme João 4 versículos 46 a 54 experiências positivas e negativas desafiaram sua natureza humana e fortaleceram a Jesus cumprir a sua missão nós vamos encontrar que Jesus foi rejeitado pelos galileus não demorou muito a surgirem oposições do seu ministério vendo que era um ministério crescente justamente em Nazaré onde foi criado num dia de sábado Jesus foi a uma sinagoga e foi lhe dado a oportunidade para ler e ele leu o livro de Isaías no seu capítulo 61 o espírito do Senhor é sobre mim pois que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me a curar os quebrantados do coração a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor como homem Jesus experimentou o que era ser rejeitado pelo seu próprio povo porque depois desta leitura Jesus disse que naquela hora fora cumprida aquela escritura em lugar de aceitarem a sua palavra eles ficaram muito irados com ele e os puçaram da cidade Jesus realiza então o seu primeiro milagre Jesus realiza a sua primeira pregação Jesus convoca os seus primeiros discípulos nós vimos isto tudo nos evangelhos ele opera sinais milagres e maravilhas nós vemos Jesus mostrando o seu poder sobre as enfermidades e doenças mostrando o seu poder sobre a morte física mostrando o seu poder sobre as forças espirituais da natureza é inconfundível não é? e mostrando o seu poder sobre as forças espirituais sendo assim amados irmãos Jesus se entregou pelo homem para salvá-lo da condenação eterna sua morte foi o maior gesto de amor de Deus para com um homem perdido pois através da sua morte Jesus propiciou a reconciliação do homem com Deus enquanto os conquistadores humanos venceram e tiraram a vida dos adversários Jesus venceu e deu a sua própria vida pelos pecadores sendo assim agora após a sua ressurreição nós temos a nossa vitória através da vitória de Jesus na morte ressuscitando dentre os mortos nós também temos agora a nossa vitória temos a garantia de que um dia todos os que creem em Cristo haverão de ressuscitar glória a Deus vencendo o último inimigo que é a morte pois o apóstolo Paulo disse o seguinte se esperamos em Cristo só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem porque assim como a morte veio por um homem também a ressurreição dos mortos veio por um homem porque assim como todos morreram em Adão assim também todos serão vivificados em Cristo mas cada um por sua ordem Cristo as primícias depois os que são de Cristo na sua vinda depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés ora o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte 1 Coríntios capítulo 15 versículos 19 ao 26 sendo assim amados nós temos uma viva esperança e qual é a esperança dos salvos é a volta de Cristo nós aguardamos a sua volta o seu retorno nós aguardamos o arrebatamento da igreja porque nós cremos piamente naquilo que Jesus prometeu a sua gloriosa igreja e lembre-se amados irmãos Jesus é o maior e mais excelente personagem da história que Deus abençoe e até o próximo trimestre em nome de Jesus Deus Deus abençoe Deus abençoe Legenda Adriana Zanotto